Oi amiga, tudo bem pessoal? Então, entrou uma pessoa, se cadastrou no meu link e ela não é brasileira o idioma dela é o inglês, então o que eu tenho que fazer Edinaldo? Então você vai fazer isso aqui você vai clicar nesses três pontos aqui do teclado vai clicar aqui em traduzir e aí vamos dizer que ela entrou pela manhã você vai escrever aqui ó em português bom dia good morning vai enviar para ela entendeu você vai orientar ela você pode escrever em português que vai ser traduzido no idioma da pessoa do país porque você pode escolher aqui o idioma que você quer falar com ela deixa em português e aqui você escolhe você clica aqui ó e vai escolher entendeu voltando ao normal eu escrevi uma mensagem uma mensagem errada você queria colocar tudo bem e de repente você colocou tudo bem errado tudo bem bem colocou errado então que você vai fazer mandou a mensagem você vai clicar aqui em cima vai clicar aqui nesse editor nesse lápis ó vai fazer isso aqui ó vai vir aqui ó vai vir aqui ó aqui ó e vai apagar a mensagem vai clicar aqui ó atualizar e pronto sumiu a mensagem então use a web com inteligência que você vai faturar bastante então aqui está meu amigo conversando aqui é um grupo que eu tenho de nível 1 nível 8 e são algumas pessoas que eu coloco aqui então pessoal seja bem-vindo aí na plataforma ao rep e faturando como nunca isso aqui pessoal é um anúncio tela cheia que aparece aqui no app ganhamos na função chat new entendeu espera alguns segundos né depois você clica aqui na opção fechar final fechando sucesso grande abraço do amigo edinaldo silva foi foi